Oi, amores, tudo bem? Como estão? Como estão as famílias? Tudo certinho? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos começar? Aprender mais alguma coisinha? Vamos lá. Primeiro, antes de começar, eu quero dar um alerta à Covid. Não sou rede globo, não, mas vamos dar um alerta. Então, usar esse aqui é o quê? Máscara. E usar também, olha, álcool nas mãos, não é? Álcool líquido ou álcool gel. Todo cuidado, você sair de casa, não sai sem máscara. Porque é isso que vai evitar você pegar e é isso que vai evitar casos mais graves. Já tem pesquisas que falam sobre isso, tá certo? Então, não esquecer. O Covid não acabou e está longe ainda um pouco, não é? A vacina está chegando, graças a Deus. Já chegou em alguns lugares. A gente tem que ter esperança, mas aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco. Então, a gente precisa se cuidar, tá certo? Só saiam de casa com muito cuidado, certo? Lavar sempre as mãos com sabão em casa, beber bastante água, se alimentar direito, se alimentar bem, não é? E o risco ainda é grande. Vamos ao nosso calendário. Olha, ontem foi 14, 14 de novembro, de dezembro, aliás, desculpem. E hoje é 15 de dezembro, um novo mês, não é? Mês do Natal. Quem sabe por quê? A palavra Natal significa o quê? Significa nascimento. E é o nascimento de quem? De Papai Noel? Não, diz Jesus, não é? Ele é o aniversariante, certo? A gente faz árvore, a gente arma árvore. Essa semana eu pedi, não é? Desde a semana passada que a gente vem, desde o início de dezembro, a gente vem pedindo algumas coisas, armaram a árvore, cantaram músicas, não é? Mas, assim, é mais importante celebrar isso, o nascimento do nosso Senhor, de Jesus. Então, aí a gente, coloquei aqui, olha, 15 de dezembro do ano de quê? 2020. Hoje é terça-feira, faltou a cobrinha, o cedinho debaixo do cedinho. Terça-feira. Olha aqui, terça-feira. Tá certo? Aí vamos riscar o nosso calendário. O dia de hoje, pra gente não esquecer, não acabou, mas pra gente não esquecer. 15, 15 de dezembro. E a gente já trocou os números, não é? Hoje eu trouxe uma lista, uma lista diferente, que eu pedi às mães, fui pedindo desde a semana passada, e elas foram mandando pra mim. O que não pode faltar numa lista? Listas são itens, né, que servem pra quê? Já viram alguma lista? Tem a lista de compra da mamãe, tem a lista de material, tem a lista dos alunos da sala, não é? Antigamente existia a lista telefônica, a lista de palavras, lista de brinquedos, não é? Então, são itens que a gente vai organizando, servem pra isso, pra organizar. A finalidade é essa, certo? A função de organizar. E a gente escreve pra um apoio à memória, porque se eu for no supermercado e eu só precisar comprar duas coisas, não precisa. Leite e ovos, não precisa. Ou então pão e ovos. Mas quando são muitas coisas, então a gente faz essa lista pra um apoio à memória. Mas essa lista que eu tô falando hoje é um pouco diferente, é a nossa lista de Natal. Com sentimentos, com desejos, com comidas, com brincadeiras. Eu pedi um monte de coisa pra elas. E elas foram dizendo, as coisas do Natal estão aqui. As comidas, teve cada coisa deliciosa. A gente até combinou de se encontrar depois, né? Que passar tudo isso, cada um levar um item. Teve lasanha, teve macaxeira com charque, teve pizza, cuscuz, galinha guisada, panetone, salpicão. Coisas que a gente come no Natal, né? E em qualquer dia a gente pode comer também. Aí teve brincadeiras, pula a corda, dominó, brincar de casinha, amigo secreto, adedonha. Várias coisinhas. As alegrias de 2020, também elas mandaram. Deixar de pagar aluguel, duas mãezinhas, graças a Deus. Pelo menos duas me disseram que tem agora casa própria. Que coisa boa, né? Alexandra e Mirelle. Alexandra, mãe de Marina e Mirelle, mãe de Meirelle. E uma coisa boa de 2020 foi a gente viver em família. A gente fez uma retrospectiva de algumas coisas. E muita gente fez outra listinha, assim, que gosta de assistir filmes, assistir a filmes. Gosta de almoçar. Lembra, assim, dos almoços em família, que maravilhosos. Que a gente não pode fazer por enquanto, mas a gente vai voltar. Se Deus quiser, Deus é pai, a gente vai conseguir. Não é? Aí, os cento e meio, o que a gente desejou, a lista de nosso natal, que não pode faltar, bem. Amor. Paz. Saúde. Vacina. Uma dose, ou duas, ou três, o que for. Qualquer vacina. Tá ótimo. Boas lembranças. Porque a vacina, a gente não pode esquecer, gente. Que são cientistas que estão em várias etapas pesquisando. Então, a gente precisa acreditar, que vier pra mim, tá bom. Veio, olha, vai ter vacinação. E a Margot já tá lá na fila. Tá? Vacina, boas lembranças. Foram essas boas lembranças que elas falaram aqui. Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Abraços, que a gente tá sentindo muita falta de abraços. A gente abraça quem tá morando na casa da gente. Quem vive com a gente. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Não é? Mas, lá de fora, ainda não. Tá? Porque é perigoso, né? A gente pode pegar o coronavírus ou transmitir. Pior ainda. Então, mas vai ter muitos abraços. Amor ao próximo. Esperança. Que a gente precisa ter muita esperança. Solidariedade. Ajudar aos outros, né? Resiliência. Que a gente trazer forças lá de dentro da gente. Aquela força que o Papai do Céu dá a gente. E a gente ter resiliência. A gente conseguir se fortalecer. Não é? Cura. A cura pro Covid. Se Deus quiser. Sabedoria. Livramento. Muitos me disseram. Livramento pra minha família. Pros meus amigos. Pras pessoas, né? Jesus. Não pode faltar. Deus. Oração. Tô dizendo que todo mundo disse na lista, né? O sol. Tomar um banho de sol todos os dias. Quem puder faz isso. Porque fortalece a imunidade. Fortalece o corpinho, não é? Meditação. Quem puder, senta no canto. Bota uma musiquinha bem suave. Respira. Profundamente. Como a gente sempre faz, não é? Medita. Pensa. Esquece das coisas. Foca assim. Uma corzinha violeta. Uma corzinha verde. Uma corzinha branca. Azul. E vai pensando. Vai ficando calminha. E exercícios. O que fizer hidroginástica, caminhada, corrida, natação, judô, karatê, jiu-jitsu. O que fizer de exercício. Yoga. Eu faço yoga. Sempre que posso. Faço yoga. Então, assim. Em casa mesmo. Tudo eu tô fazendo em casa. Por quê? Pra não sair. Tá certo, gente. Então, a lista é pra isso. Pra organizar a nossa vida. Tudo que elas disseram. O que as mamães disseram. E vocês. Eu tenho certeza. A gente foi anotando. Até a Margot colocou aqui. Tá? Então, essa é a nossa lista. É um gênero textual importante pra gente. Que algumas pessoas não dão valor. Vão pro supermercado. Aí se esquece. Não faz uma lista. E se esquece. Às vezes a lista em casa. E lá se esquece do que comprar. Compra coisas que não devia. Esquece de comprar coisas que devia comprar. Então, a lista ajuda nessa memória. Nesse apoio. Não é? Então, a gente faz essa lista pra se organizar. Pra semana eu desejo. Olha. Calma. Muita calma. Muita calma nessa hora. Não tem? Calma na alma. Paz na alma. Calma. Vai passar. A gente vai conseguir. Não é? A gente vai superar. A gente vai resistindo a essa ansiedade. Esses medos. E a gente vai superar. Tá certo? Façam as atividades que vocês receberam. Tem dois blocos de atividades. Tá? O bloco cinco e o bloco seis. Tá? Com algumas coisas pra aprender. E outras pra reforçar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu trouxe aqui um pré-exébiozinho do Jesus. Pra gente não esquecer. Certo? Um beijo grande. Tietê Amargo. Tchauzinho.